e olá amigos sejam bem vindos aí o meu canal ultimamente eu acho que já deve fazer mais de um mês o meu canal tá parado então eu vim fazer esse vídeo aqui para explicar um porquê né simplesmente é porque quem me segue no meu grupo que tá aí na descrição do GTA San Andreas modos sabe o porquê que é que eu estava editando é uma nova favela né para o GTA San Andreas mas esse vídeo aqui eu vim mais para avisar o pessoal aqui do grupo onde eu estou né fazendo esse trabalho que eu fui bloqueado aqui por 30 dias no Facebook então não consigo é comentar aqui no no Face ó não consigo fazer nenhum comentário tá vendo falta 26 dias e isso daqui deve eu procurei saber eu não consegui descobrir né eles fala que se você tiver alguma publicação muito antiga de anos atrás e hoje em dia as as novas diretrizes do Facebook achar que é que é que viola as leis né eles bloqueiam mesmo se você não tiver feito nada eles vão bloquear mesmo se tiver um dois anos se se ver né eu não fiz nada de errado mas bloqueou agora tem que esperar eles desbloquearem tá então não tem como responder ninguém no Facebook e no grupo aqui do no grupo aqui eu não consigo também adicionar ninguém vocês podem fazer aqui ó aqui ó no meu grupo aqui ó tem quatro pessoas adicionar mas eu não consigo o Facebook não deixa ó mesmo se eu confirmar eu tenho que esperar os 26 dias aí um mês tal aí eu carrego eles voltam de novo e não deixa eu fazer nada tem que esperar né eu não consigo comentar ninguém vocês que tiver perguntando as coisas aí ó tá vendo então é isso aí esse vídeo é mais pra isso após esse de quando passar o mês aí eu acho que vou até apagar esse vídeo é só pra deixar aí no canal e pra vocês saberem que eu tô fazendo tá tá porque do canal tá parado eu não tá postando nada né porque eu não vivo do YouTube YouTube não me dá bosta nenhuma só compartilha aí porque eu gosto de compartilhar as coisas com vocês e e e eu tava editando aqui eu parei né de postar porque eu trabalho durante o dia quando eu chego à noite ou eu só tenho mais ou menos umas quatro horas por dia de edição aqui ou eu posto vídeo ou eu edito as coisas então eu parei de postar vídeos e e e tô editando aqui a favela aqui né a última favela que compartilhei aqui foi a da Paraisópolis pessoal gostou bastante de até uma uma quantia boa de visualização aí eu comecei a editar uma pequena favela aqui do do GTA 5 aqui o pessoal começou me mandar uns arquivos bacaninha aí o pessoal do grupo lá por isso que eu peço pra vocês adicione lá no grupo que quando eu voltar eu eu adiciono todo mundo deixa lá solicitação tá eu tava vendo o pessoal que gosta né gostou bastante eu ia trazer uma favela de início e eu vou até só vou mostrar por alto aqui porque nem adianta ficar pedindo alguma coisa que eu não vou compartilhar não isso aqui eu comecei só era pra mim mesmo que eu achei bacana ia fazer um negócio aqui pessoal do grupo tá de início eu ia fazer aqui uma favelinha bem simples eu comecei com algo bem pequenininho igual essa favelinha que eu compartilhei aí de Paraisópolis né mas olha só aí eu acabei me empolgando e coloquei muita coisa tá comecei com os barracos era inicialmente era só com os barracos aí eu acabei com os barracos aí eu acabei me empolgando a pessoa no grupo comecei a adicionar também aqui um uns apartamentos edifícios tudo mais tá e era pra ser só uma coisinha outra coisa bem leve acabei me empolgando aqui adicionando muitas coisas aqui aí eu vi que o com entrei contato aqui o pessoal da que edita esses pessoal aqui tem uns amigos que tá editando eu não vou divulgar ainda não porque não não tenho certeza esse negócio vai dar certo porque eu tô editando isso aqui no mapa de de las vegas aqui e esse mapa de las vegas não não imaginava que era tinha uma complicação muito grande de editar esse mapa de las vegas eu tenho que remover algumas estruturas aqui do mapa de las vegas tá vendo ó aquele aquele castela pirâmide o do egito que tinha aquilo aquele bagulho de chafariz de água eu tive que remover tô removendo só que é muita complicação remover isso aqui e tem que tomar muito cuidado com os arquivos muito cuidado uma letra errada um número um sinal de menos um arquivo deletado um falso aqui buga então tem que tomar muito cuidado esse aqui é um processo muito demorado e eu queria e eu voltei deixar até uns pontos aqui marcado para poder continuar entrando aqui nos hotel para você fazer o seu save game tudo eu deixei tá as portinha aqui para me saber eu não quero mexer muito nas estruturas original não do jogo não que eu quero tomar o máximo cuidado possível para não ficar igual aquela favela que eu peguei do pelé lá que já estava feita toda bugada lá e não dava para carregar o save game e nessa favela que eu quero carregar o save game tal aí eu vi que os prédios que o pessoal já tinha pronto e estavam fazendo é prédio de texturização bem leve mesmo quanto mais leve possível melhor não precisa ser nada tão trabalhado igual esse aqui ó isso aqui é um prédio muito trabalhado ele não vai ficar aqui tá eu coloquei ele encaixei só ele aqui só que só que ele tá todo bugado aqui eu coloquei encaixei ele aqui porque eu queria fazer um um tipo um acompanhamento do quarteirão aqui né quero design mas esse prédio aqui você vê que ele tem tá muito bem é isso tem uma estrutura 3d bem complexa tá vendo dividido e mas eu não quero esse tipo de coisa eu quero prédios assim retos apenas com as texturas o mais leve possível porque eu vou fazer uns trabalhos aqui vou encher de prédios então tem que ser bem leve né eu tô montando um esquema pessoal no grupo aí eu já sei que eu vou fazer que tá dando certo tem até onde eu tô fazendo aqui e eu vi que eles me compartilharam e já tinha pronto os prédios que são então do aqui da meu objetivo é deixar bem parecida aqui ó a a a avenida paulista aqui né meu objetivo e ele já tinha uns prédios aqui o masp tudo aqui então eu aproveitei aqui a única cidade de las venturas que tem essa avenidona bem cumpridona aqui ó né eu tenho que remover as árvores aquelas árvores tudo repetida do de las venturas lá que é tudo americana vai sair tudo não quero nada de referência de gta sanders aqui nesse mapa aqui então eu tô fazendo do meu jeito com calma sozinho editando sozinho ó tá então ó eu quero deixar bem parecida aqui com com esse aqui ó deixa eu mostrar aqui ó tem o masp tudo ó meu deus qual que era a tecla que gira aqui ó vixe bugou deixa eu carregar bugou o bagulho tô sem internet oxe ai meu deus sem internet por que não só porque eu queria mostrar vai cair internet então eu tô deixando o bem parecido que deixa algo bem assim ó com o estilo google maps né é claro que não vai dar para encher de prédio volta aqui né mas pelo menos a avenida que principal tá então aqui já tem um masp aqui é um aqui tem uma cheio de árvores aqui a como que o nome deixa eu ver aqui peraí aqui ó o parque trianon não vai dar para fazer algo tão grande mas eu vou deixar algo bem parecido aqui no no mapa que já deixei espaço tudo ó tá eu tô dando até idéia aí para um grupo aí né mas não pega nada quanto mais modificação a gente ter para a gente essa antes é tudo bem vindo eu não tenho concorrência com ninguém não tem nada a ver com a tc gta brasil lá e outros 500 que eu nem sei o que que eles estão fazendo na tc então isso aqui não é uma tc isso aqui é uma modificação pessoal minha que o pessoal gostou então me ajudando me trazendo aqui eu tô pedindo aqui umas coisas aqui que dos prédios tudo estabelecimento próprios tudo tudo os postes de sinalização os cara os caras são são bom no que faz e tudo bem leve ok o masp como eu disse aqui eu já removi algumas árvores depois eu removo essas outras aqui tem que tomar muito cuidado com essas árvores aqui que eles bugam muito facilmente aqui o mapa que eu não sei como diabo o pessoal da rockstar fez eu acho que foi por divisão pelo que eu pude ver que eu acho que foi divisão não foi um tipo um grupo ali que fez o mapa todo parece que começado lá pelo mapa de sanofierro caprichar inicialmente tudo ali na texturização só que é bem básico né e depois um outro grupo ficou encarregado de fazer o mapa de las venturas e um outro grupo de por restante do mapa foi dividido então é um negócio que toma muito cuidado para não travar o arquivo da o arquivo é ide e o outro arquivo aqui que eu escrevi IPL arquivo ide tudo eles travam incrivelmente né na hora de carregar então tô fazendo aqui ó aqui eu vou encher de árvores aqui ó vou encher mesmo com as árvores bem mais parecidas esses coqueiro velho aqui não tem aqui não então vou remover tudo não tem coqueiro aqui na avenida brasileira na avenida paulista então os prédios aqui ó o pessoal que tiver já fazendo é esse tipo de prédio espelhado que eu vou querer fazer que já é o pessoal já faz eu tô mostrando aqui que eu quero fazer e aqui vem aqui os as casinhas aqui ó cidade que as casinhas é é uma coisinha bem diferente né a ponte estalhada aí e no grupo quem entrar no grupo lá só que eu tenho que esperar adicionar para quem for novo esperar os 26 dias o pessoal tá me mandando os prédios aqui eles estão compartilhando os prédios que estão convertendo com o pessoal lá pode fazer download se você quiser por exemplo a ponte lá o masp a catedral da séria vixe tem um monte de coisa aqui ó vocês tem lá uns links de download lá já de alguns estabelecimentos que eles liberaram o pacaembu o morumbi tá tudo lá todo tem vários é que aqui eu tô mostrando só o que eu quero montar aqui futuramente então vocês vão ter que ter muita paciência não ficar nem adianta pedir nada que eu não vou passar nada daqui tá vá lá no grupo gta santos modos e ideias e e deixa eu até iniciar o jogo aqui ó e e vê lá tem uns links lá vocês procuram lá o pessoal tá compartilhando as fotos tudo até então aqui na que eu tenho que colocar os edifícios depois ao redor do mapa eu vou com os apartamentos né e os apartamentos né que é esses com com varanda tudo é tem uma diferença tá edifícios são esses daqui retão só janelas de vidro que eu como estou começando colocar aqui na avenida paulista e ao redor assim nos bairros assim eu vou colocando onde tem as casinha os apartamentos e os é o que é outro apartamento que tem janelinha tudo né tá então é as texturas são bugado aqui porque eu tô fazendo um esquema não vai ficar bugado as texturas assim ó tá é tudo esquema mesmo que eu que eu me vir aqui pra fazer eu faço direitinho aqui tá pra ficar bonitinho então é mas é isso aí galera só pra avisar aí que eu tô bloqueado no face então não vai dar pra responder ninguém tem que esperar aí uns 26 dias contando a partir da data desse vídeo depois que tiver livre aí eu vou apagar esse vídeo e vou voltar aí e eu tô parado com o canal talvez os dias mais pra frente aí eu eu faço alguma alguma live né mas eu tô focado mas é nisso aqui ó é nesse é nesse mapinha aqui né inicialmente inicialmente era só pra ser uma favelinha simples aqui assim ó bem pequenininha estilo que o pessoal tá fazendo lá no grupo lá eu esqueci o nome do rapazinho lá que ele tá fazendo as que eu compartilhei a favela dele que ele montou lá na Grove Street da Paraisópolis tá a ponte aqui coloquei uma textura de ponte aqui que depois eu vou melhorar ela coloquei só pra mim ver como é que ficava essa textura aqui na ponte estilo a ponte da da Vila Maria Vila Guilherme as pontes que tem aqui né a usar aqui alguns prédios aqui eu já comecei a fazer o primeiro eu vou fazer a a adição do mapa inteiro dos objetos depois eu vou fazer a adição do dos prédios LODs né porque não vai ser muita coisa que eu vou colocar em LOD não não quero LOD em tudo não senão vai ficar muito carregado cadê o vou colocar aqui os prédios mesmos com LOD que é pra vocês verem os prédios a distância eu já coloquei uns aqui que dá pra ver ó pra vocês terem noção o que que é LOD são a visualizar os prédios de longe já coloquei alguns apartamentos pra poder ser visualizado de longe ó olha lá ó bem longe você só vê os apartamentos tá vendo ali ó tá dá pra me fazer mas eu primeiro eu vou encher o mapa do completo e depois eu carrego eu adiciono os LODs separados isso é coisa fácil de se fazer que eu já como já viu aí né porque senão mas tem que ser só dos estabelecimentos certo não vai ser tudo não tá aí depois que chega perto que carrega as outras coisas né tá vendo a textura do LOD é a mesma de quando chegar perto tudo mas eu posso diminuir essa textura aí tá pra ver o de longe ficar uma textura bem mais leve do que isso mais borrada né e quando chegar perto ela fica nítida isso é tudo coisa fácil coisa mínima mas dá pra ter noção aqui de como tá ficando aqui vou colocar aquelas 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 guarnição aqui pessoal vai modelar tudo não quero essas árvores aqui ó quero nada nada de GTA San Andreas aqui eu não quero nada nada que lembre GTA San Andreas até essas placas aqui eu vou mudar alguns portes são parecidos com com o que tem aqui né essas placas aqui eu posso até manter só colocar elas verde aqui com os nomes eu vou ver como é que funciona esses esses nomes aí não interfere em nada então não colocar elas verde pra enganar não e aí eu vou tem algumas coisas que eu não vou poder tirar eu vou deixar devido ao design do mapa tudo né mas vou vai ter muitos props como eu já coloco algumas coisas aqui esse palhaço eu vou remover porque não tem nada a ver porque lembra muito Las Vegas eu não quero que lembre nada texturas eu vou refazer e é isso aí então isso aqui é o motivo do canal estar parado é porque eu estou editando e eu não tenho muito tempo pra ficar ou eu edito ou eu mando vídeo então eu prefiro editar que eu já tô porque se eu parar de editar isso aqui aí eu posso acabar me perdendo eita que balão é esse que esse carro tá fazendo aqui mano? tá longe nunca reparei que eles faziam esse caminho aqui não nunca tinha reparado oxe o tráfico bem denso que eu aumentei aqui né e é isso aí galera beleza então então dá pra ver aí ó tá vendo alguns prédios estão sem o lodge carrega tá vendo ó só os apartamentos que eu coloquei os lodge só pra testar mesmo pra ver se tava dando tudo certinho sem travar sem nada né mas eu vou deixar pra fazer esse trabalho de lodge no final nesses barracos também ó e o bagulho aqui vai ficar bem tenso tá só que vai demorar muito até eu completar isso aqui vai demorar pra caramba vou colocar umas vegetação nova aqui um bar claro eu vou fazer algo parecido com aquela favela lá é sul eu vou ver vou ver o que que eu faço pelo menos o mapa tá indo tá indo tá saindo então aí ó depois eu vou querer do pessoal aí que for do grupo apartamentos vários modelos de apartamentos tal que tem uns aqui que apartamento que eu falo é esses aqui ó que tem as varandas tá vocês se virem aí mas primeiro eu tô tô lá na Avenida Paulista então os prédios e edifícios espelhados retos tá sem ser apartamento depois vocês vão pros apartamentos ó olha só o tanto de detalhe cadê o NB Series? lá com o NB Series ativado e eu tô caprichando bastante hein caprichando mesmo tá algumas coisas eu vou ter que mudar né porque eu havia montado primeiro a favela aí depois que eu acabei me empolgando e coloquei os prédios então vou ter que remover algumas partes das favelas aí pra poder colocar os prédios tá churrasco vou ter que mudar algumas texturas também o negócio vai dar trabalho né churrasqueira aqui nova que eu vou reutilizar ela aí fazer churrasco pessoal dançando os outdoor eu aproveito pra colocar uns negócios brasileiros aqui ó o pessoal batendo consegui até umas vozes de áudio em português do pessoal aí vou deixar aí também é pouca coisa mas eu vou colocar pra ficar bacaninha a ideia é bem legal tá vou ter que montar um esquema bacana aqui vou ver se eu aqui é onde eu comecei a modelar né adicionei uns prédios vou ver se eu coloco outros modelos não sei se eu ponho apartamentos ainda vou ver o que eu faço aqui vai ficar uma favela aí um bairro bem legal aí não é nem favela mais isso aqui daqui acabou se tornando uma uma pequena cidade daqui vai acabar ficando como cidade mesmo não vai ser mais nem favela porque o negócio ficou tão grande e quando eu colocar os lod em tudo aí vai ficar mais ficar tudo carregado assim aí vai ficar bem mais atrativo a imagem ó vou ter que mudar também alguns pontos de ônibus vai dar vai dar trabalho hein mas eu gosto de fazer os negócios sozinho porque eu já sei pra um ponto que eu vou como eu estou fazendo do zero vocês viram que tá carregando ó o save game funcionando de boa isso é muito importante se tiver um save game quiser gravar ou criar em qualquer ponto olha aí ó um mapa na praia de santa maria beleza então galera então não se preocupa aí o canal tá parado todo mundo pessoal aí tá parando com o canal no youtube youtube aí tá fazendo o pessoal parar né e olha lá ó os lod só dos apartamentos já fica bacaninha de longe ó tá vendo imagina quando tiver todo o mapa aqui ó e eu pensava que o mapa aqui de as aventuras era grande não aparenta ser tão grande não grande mesmo é é aqui o los santos ó gigantesco é los santos né e como eu já tô bem adiantado ó esses pés que estão claros aqui eu não vou acabar removendo eles e colocando outros ou eu dou um jeito neles pra eles ficarem mais escuros igual os outros aqui eu vou dar um jeito pra ficar tudo padrão aí tá olha aparecendo só agora então eu tô tomando bastante cuidado aqui pra não travar nada removendo as coisas e adicionando eu vou removendo outras e adicionando e é isso aí beleza então galera então fui vai se ó ó ó ó